E aí pessoal, hoje eu vou falar pra vocês de um filme que eu gosto muito dos anos 80, de 1986, que é Labirinto Magia do Tempo. Esse filme eu acho ele muito extraordinário, porque o David Bowie fez toda a trilha sonora, então pra quem gosta de Bowie, é a melhor coisa que poderia existir, porque o tempo inteiro ele canta ou dá umas musiquinhas e a gente sabe que foi o Bowie que fez, né? Então, eu já assisti muitas, muitas vezes, mas eu resolvi trazer aqui, porque aqui em Porto Alegre a gente tem um cinema, que é um cinema, vamos dizer assim, meio cult, que fica passando filmes antigos, que é o Capitólio. E aí passou o Magia do Tempo e eu fiquei assim, nossa, meu Deus do céu, nunca imaginei que isso eu ia ter a chance de assistir no cinema, né? E aí resolvi fazer pra vocês o vídeo. Então, esse filme, né, pra quem não sabe, ele conta ali a história da Sarah e ela tá super frustrada, porque ela tem um irmãozinho só por parte de pai, e ela não se dá muito bem ali com a madrasta, ela se sente injustiçada, um pouco deixada de lado, e aí ela resolve, né, ela gosta muito de coisas assim, de magia, de conto de fadas, ela tem vários livrinhos ali, se prestar atenção na estante dela, de coisas assim, mágico de Oz, enfim, e aí ela resolve chamar o rei dos duendes, que é o Jareth, que é o David Bowie, né, pra levar o irmãozinho dela. E aí ela tem que entrar lá no labirinto e conseguir chegar no castelo pra resgatar ele, senão ele vai virar um duende, e aí parece um filme bobo, e é um filme meio infantil, mas é muito legal, é bem interessante, vale a pena assistir, viu?